Olá, meu nome é Lara Joana, sou do Grupo de Jovens da Igreja Evangelica Voterna e hoje eu vim através desse vídeo explicar para você 5 passos de como montar um retiro de jovens. Na verdade, esse vídeo é mais uma introdução do que eu vou estar falando dos próximos vídeos, onde estarei explicando realmente os 5 passos. Um retiro de jovens pode ser feito tanto com lazer ou então tanto espiritual, algumas igrejas elas até juntam os dois, mas lembrando que o jovem tem muita energia, então precisa ser gasto de alguma forma, alguma forma prática e ao mesmo tempo inteligente. Mas sempre a gente respeita o Espírito Santo. Nos vídeos eu vou estar falando sobre os recursos que vão estar precisando nos retiros, tanto em questão financeira quanto em questão dos convidados, onde eles vão estar ficando os locais, tudo, os alimentos, como que os líderes e as pessoas que estarão ajudando vão ter que se estar preparadas. E é basicamente isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. É algo bem curto, bem prático, mas é só mesmo para estar explicando o que irá por vir. Então se inscreve aqui no canal para ficar ligado nos próximos passos, nos próximos vídeos que eu ia estar falando aqui. E é isso aí, um beijão. Falou.